Sim, meu último clube foi no Corinthians e infelizmente uma passagem muito curta, né? Dois jogos, o Goiás e o Remo na Copa do Brasil. E diante dos fatos e de todos os acontecimentos, resolvemos com a diretoria sair depois da classificação lá na Copa do Brasil com o clube do Remo. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito a mim e a minha família toda. E daquele momento em diante eu pus na cabeça que eu tinha que resolver essa situação. Ainda que tardia, eu deveria ter feito isso antes, né? Porque as coisas estavam paradas e na cabeça da gente é uma coisa que já tinha acabado. Mas eu, como homem, eu devia ter feito isso antes, ido atrás e ter resolvido. Nós fomos ao problema, a Suíça, nós contratamos lá duas equipes profissionais de advogados civis e criminais para que a gente pudesse buscar um novo julgamento com mais duas equipes aqui no Brasil. pela justiça de lá foi concedido, foi aceito o pedido nosso e dentro da possibilidade foi dada essa condição, mas já havia prescrito o episódio. Então, como já tinha prescrição, o próprio Ministério de Lá já não tem como te dar a condição de um novo julgamento, que segundo os meus advogados, a nossa chance de absorvição era próxima ao 100%, né? Ninguém tem 100%, mas era próxima ao 100%, nos dava uma confiança grande. E, infelizmente, pela prescrição não pôde e o que de melhor ocorreu foi a anulação, descondenação e indenização. De uma forma, a gente fica muito aliviado, porque eu, quando saí do Corinthians, sempre falei a verdade, eu não menti em momento algum, né? Tem dizeres aí que a moça reconheceu, ela por três vezes não reconheceu e está nos autos, né? A advogada, ela pode dar um DNA inconclusivo e não é meu. Um DNA inconclusivo que eles mesmos entenderam que ele era inconclusivo, sem contraprova, enfim. São coisas assim que eu não encaixo as palavras certas para poder falar, né? Eu não decoro texto, nada. Eu falo as coisas do meu coração, do meu sentimento. O Cuca tem, sim, direito a voltar a treinar. É, e além de tudo, ele é um grande treinador. Isso dito, eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente aborda essa questão pelo viés masculino ou pelo viés masculino. O Cuca nunca entendeu que isso não é sobre ele. Ele nunca percebeu que isso não é sobre ele. E os defensores do Cuca, igualmente. Isso é sobre uma vida que está acabada. O Cuca pode não ter feito, mas alguém morreu. O Cuca pode não ter feito, mas alguém foi estuprado. O Cuca pode não ter feito, mas uma vida acabou quando aquela menina foi arraçada para dentro do quarto. Ela tentou se matar depois. E ela conseguiu, não sei se ela se juntou, a gente não sabe em que circunstâncias, né? Mas, enfim, a menina morreu. Vou tirar esse conceito. Ela tentou se matar, ela falhou nessa tentativa. E depois de pouco tempo, não muito, ela morreu muito jovem, né? 22 anos atrás, né, Marisa? Foi isso. Então, eu acho que essa história é muito diferente, muito diferente, sob o ponto de vista masculino e feminino. E eu não estou nem falando aqui homens e mulheres, tá, gente? Porque eu sei que tem mulheres que não entendem e homens que entendem. Então, eu queria só que a gente percebesse o seguinte. O que alguns chamam de uma noite de farra para a gente é a morte. Mesmo que a gente não morra, a gente nunca mais vive. Uma mulher abusada, estuprada, assediada, acaba um pouco no ato do assédio, do estupro, do abuso. Então, quando a gente nasce aqui nesse mundo, falam assim, é menina ou é menino, está sentenciada a nossa vida. Se é menino, o menino vai ser criado para pegar muitas, para saber que o capital social dele virá de quantas ele pegou, para pegar de qualquer jeito. E a menina vai ser educada a ser bela recatada do ar. E vão falar assim para a gente, desde que a gente é pequenininha, fecha essa perninha, não usa essa saia, não sai à noite, não bebe. Se acontecer alguma coisa, a culpada é você. Esse é o recado que nos é dado. Não falam para o menino, não estupre. Falam para a gente, não se deixe estuprado. Para o menino é uma farra, para a gente é a morte. Então, eu acho que há homens que entendem que não é mais assim, que nunca foi assim. E que é preciso olhar para isso de um outro modo. O Cuca não é um desses homens. O Cuca não entendeu do que se trata. O Cuca nunca fez uma referência à menina. Ele não precisa falar o que aconteceu. Eu vou discordar do Renato nesse ponto. Ele não precisa falar o que aconteceu. Mas ele poderia falar mais ou menos assim. Gente, o que aconteceu naquela noite, aconteceu naquela noite. É uma coisa da qual eu me arrependo. Eu não fiz nada, mas eu estava lá. E eu vou lutar a minha vida inteira para fazer com que mulheres sejam emancipadas. Para fazer com que mulheres possam andar na rua se sentindo seguras. Para fazer com que mulheres entrem em transporte público e não se sintam abusadas. Para fazer com que nenhuma outra criança de 13 anos jamais tente tirar a própria vida. Por ter se sentido abusada, estuprada, assediada. Eu vou aqui investir um pouco dos meus milhões aqui na Lei Maria da Penha. Eu vou eu mesmo trabalhar umas horas por dia socialmente aqui. Gente, eu garanto para vocês que as torcedoras do Atlético Paranense não se manifestariam. A gente precisa de aliados. O Cuca seria um grande aliado. Ele nunca entendeu que não é sobre ele. Ele continua falando dele. Não é sobre ele. É sobre a gente. É sobre a gente que está morrendo todos os dias nesse mundo. Vocês não entendem do que se trata. Quem defende o Cuca não entende do que se trata. Não entendeu nada. Nada, nada, nada. E a gente precisa de ajuda porque a gente está morrendo todos os dias. Simbólica ou literalmente. Toda aquela história é que vai acompanhá-lo sempre. Sempre alguém vai questionar a contratação do Cuca. Falando especificamente do técnico, acho que vai ser o Atlético mais doido possível. Porque o Atlético naquele gramado sintético dele já é um time que acelera jogo para caramba. É muita ligação direta, bola longa com o Cuca. Então, nossa, já tinha galo doido, vai ser furacão doido, maluco. Sei lá como é que vai ser o nome que vão dar. Mas vai ser uma coisa mais ou menos assim. E muito curioso que o Atlético tem, segundo os colegas da imprensa lá do Paraná, o Atlético percebeu que o Osório não gostaram muito do estilo. Mas, pô, o Osório é aquilo ali mesmo. Ah, que ele mexe muito no time, muda jogador de posição. Perceberam só agora. Não sabiam quem estava contratando. Aí é brincadeira, né? Mas, enfim, acho que vai ser um time competitivo e de um jogo ainda mais rápido, de aceleração de jogo, de muita bola longa, muita bola esticada. Acho que essa vai ser a tendência.